E que tal deixar sua casa mais bonita? Com certeza você merece, viu? E aqui na Planejamento não tem como chegar na loja e não achar uma peça bonita. Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Tem cada coisa maravilhosa. Conjuntos maravilhosos, confortáveis como esse aqui. Olha que delícia de estofado, gente. Olha o detalhe dessa mesa de centro. Olha que coisa linda, vidro apicoado, modelado na base. Isso que é legal aqui. A gente chega e encontra peças diferentes, né? Peças sofisticadas e que não custam uma fortuna. Isso é importante. A taxa de juros subiu, hein? Mas aqui na Planejamento continua tudo como era. Tudo que você tá vendo aqui tem vários endereços pra você na mesma condição que era feito antes da promover aquele negócio de aumentar juros. A bolsa que caiu aqui não tem isso. Mesma condição. Vamos dar uma ideia de preço. Esse conjunto tá uma gracinha diferente, não? Dois lugares com duas poltronas com um pezinho de alumínio. O pessoal que já viu a promoção da Planejamento sabe. Dez pagamentos de R$99,00. O conjunto ganha quadro decorativo esse presente. Certo. Tem outra opção. Pode trocar a cor também, se quiser. Então ótimo, viu? E a cama? Olha, pra deixar o quarto lindo, hein, gente? Essa cama tá linda demais. Essa cama pode ser em marfim ou em pátria, né? Você escolhe dez pagamentos de R$99,00 e vai ganhar um colchão de presente. Continua a promoção, o mesmo preço. Não mudou nada. Você que visitou a loja, que tem orçamento, pode trazer e conferir que tá a mesma coisa, a mesma quantidade de pagamento. E tem peças lindas, viu? Maravilhosa. Cada semana chega lançamento aqui na Planejamento, com certeza você vai deixar a sua casa mais bonita e mais gostosa. Gente, tem vários endereços, o horário de vocês, Marquinhos. A gente fica até as 19h30 de segunda a sexta e até as 19h de sábado e domingo. Certo. Não fecha nunca, inclusive, feriado a gente tá aberto também todos que tiver. Joaquim Floriano. 931, aqui no Itaim. Canta Galo. O Canta Galo é 1886, lá no Tatoa Pé. E Salim? Salim, para a Maluf, 3007, também no Tatoa Pé. Aproveite o planejamento. Anota o telefone, 822-5909. Não fecha nunca, vem correndo.